E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui do canal Rigossulo HD Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho Então, bora lá reagir as batalhas Vai deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho Então, ó bora né rapaziadinho Bora, 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 bora Batalha de sangue, tem o ataque e resposta Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois, quando eu abra minha boca, eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, uma rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer seu personagem Só que aqui em cima você ultrapassou, mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles quer pagar que é as tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaço e enterrou na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, ri, mas hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra a paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre, depois da rima é pro jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pandora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza ou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo no rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP Na cara dos otários, hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro e hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado contra o quarteto fantástico Então demorou, só que não é isso mesmo a fita Se você quer alcançar esse tempo de corre mulher Vê se se estica Cê não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Cê é um arrombado Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os Vingadores Quarteto Fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rir com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boate quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa, por isso que agora se fode A sola do seu pé tá tendo mais caminhada que os quatro? Isso não pode Eu acho que isso não, acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer pra peitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade, acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele rouba o gergão E ele rouba até o flow do magrão Isso que eu explico pra você caminhada na sola E disso eu sei Conversa comigo quando deu um apartamento Pra sua mãe pisar na NBA Pode ser, mas e a norte? Cê vai ganhar quando, ô cuzão? E micão Vê se você parar de gozar com a melanina Daqui dos ilusão Porque uns tem, outros não tem Por isso que sua mãe te passa talco Cidou a tragédia da boate que se vai te ganhar Eu cito uma tragédia que eu faço em cima do palco É, ele falou pra não pelar não do ilusão A gente não faz isso quando você não usa a rima do magrão É só essa rima eu ouvir Só que hoje eu faço você cair Porque o Coisa Rui voltou Só que a Coisa Boa sempre esteve aqui Começar tá suave irmão Chego bem calmo pra assassinar Ou seja, já que é Valhalla É o lugar que esses dois já não vão alcançar Até porque você sabe o freestyle é sincero Aqui não tem malícia Guerreiro fraco querendo Valhalla Não sobe pra lá sem autorização de Valkyria Cala a boca que você já chegou aqui mano nada Eu sinto mano que você tá com uma na improvisada Eu tô te matando meu mano e nem tô fazendo flipada Você quer falar de Valhalla Sabe que em Dakima eu sou o dono Eu vou te encher de bala Porque o Gantt é o dono do trono Mano você sabe que eu faço a poesia O meu freestyle é de que a gente preferia Esse cara é um fusão falar que ele é o dono do trono Só que eu odeio a monarquia Sabe qual é a diferença mano papi você é um fusão Rima com W não faz improvisação Você falou que vai me encher de bala Eu vim te encher de freestyle e informação De freestyle e informação Só que isso nós já tem e trafica Mano tá ligado que esse cara tenta fazer a rima Mas ele se limita Você falou de trono parceiro Acho que isso é uma coisa louca Porque o seu trono é o do banheiro Porque você tá cagando pela boca É diferente o ponto de vista Não tô cagando pela boca Tô cagando e andando pra tuas rimas É diferente o que eu faço meu mano Por isso eu mato e eu tenho certeza Dono do trono igual o Luis 15 Cê foca no trono e perde a cabeça Tudo bem que eu vou continuar fazendo improvisação Então vai arranca minha cabeça Que eu vou continuar rimando com meu coração Até porque eu sou competente Sabe mano que minha cima é quente Eu vou virar mula sem cabeça Porque o meu peito ali é quente Por isso que mano lá que eu vi do rio Não adianta você ter peito ali quente Se eu já tô rimando e eu tô com sangue frio Ele falou que ia mula sem cabeça Só que no verso ele não é sagaz Na verdade tá barbaco no pira Já vai tão contando que anda pra trás Aí tá suave parceiro Eu vou criando o meu verso Se eu tô em cima do palco Alcanço outro universo Nós só foca no progresso Você foca no regresso Taco Jackson tá meio tão pra trás Mas ele fez muito sucesso Certo É Pai Pai